Lázaro Morreu Se estivesses aqui O meu irmão não teria morrido Marta, se creres Verás a glória de Deus Já te disse, se creres Tu verás a glória de Deus Lázaro foi sepultado Jesus queria saber Maria disse a Jesus Está aqui, vem e vem Marta, se creres Verás a glória de Deus Já te disse, se creres Tu verás a glória de Deus Retirai a pedra Senhor, já chega a amar Já é de quatro dias Ó meu Senhor Já chega a amar Marta, se creres Verás a glória de Deus Já te disse, se creres Tu verás a glória de Deus Jesus Jesus orou E disse Lázaro, se creres Marta, se crês, verás a glória de Deus Já te disse, se crês, tu verás a glória de Deus Quero sentir a graça de Cristo Jesus e o teu poder Quero ser renovado por são dobrada do Espírito de Deus Quero sair daqui dando glória falando em mistério como o Pai Continuo pedindo, Senhor, tua graça dá-me mais e mais Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais Tua graça, Senhor, dá-me mais, dá-me mais Ele se eu pedindo uma atenção a Ele, a sorte de subir Quando Ele assumiu, Ele deixou a capa cair Ele se eu recebeu, porque Ele creu e não dovidou Siga este exemplo que você precisa, presta o Senhor Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais Tua graça, Senhor, dá-me mais, dá-me mais Eu pergunto a você, meu irmão está sentindo esta graça também Aquele mesmo fogo que desceu no templo em Jerusalém Que encheu toda a casa onde está o que se torna o bom velho Clamando, clamando este nome Jesus de Nazaré Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais Tua graça, Senhor, dá-me mais, dá-me mais Tua graça, Senhor, dá-me mais Tua graça, Senhor, dá-me mais Te louvarei, meu Deus Te louvarei, meu Deus Te louvarei com toda a minha alma Eu viverei, meu Deus Eu viverei, meu Deus Sentir este poder e esta graça Te louvarei, meu Deus Te louvarei, meu Deus Te louvarei com toda a minha alma Eu viverei, meu Deus Eu viverei, meu Deus Sentir este poder e esta graça Oh, que prazer para mim Sentir o teu grande amor Esta alegria sem fim vem do Senhor Te louvarei, meu Deus Te louvarei, meu Deus Te louvarei, meu Deus O meu louvor, oh pai O meu louvor, oh pai É para te agradar sinceramente O meu louvor, oh pai O meu louvor, oh pai É para o mundo ver que sou um crente O meu louvor, oh pai O meu louvor, oh pai É para te agradar sinceramente O meu louvor, oh pai O meu louvor, oh pai É para o mundo ver que sou um crente Tenho um tesouro no céu Que é meu eterno lar Quero ser sempre fiel Para te agradar Te louvarei, meu Deus Te louvarei, meu Deus Teu nome para sempre, Senhor Te louvarei, te louvarei, meu Deus Te louvarei, te louvarei, meu Deus Te louvarei, te louvarei, meu Deus Te louvarei, meu Deus Te louvarei, meu Deus Só Jesus conhece bem O que vai dentro de ti Se a luz te acerra cor Vou ter sempre os sonhos aqui Só Jesus pode mudar Todo o seu jeito de ser Transformando a sua dor Seja ela como for Para te fazer feliz Para te fazer feliz Cristo, meu amigo Não me desampares Vem cuidar comigo Seu amor me procura no calvário Vem cuidar comigo Seu amor me procura no calvário Música Muito tempo já passou Mas eu não me esqueci Que Nagão se entregou Provando o seu amor por mim Quantas lágrimas no chão Quantas noites sem dormir Mas agora sou feliz Encontrei a salvação E me alegre em te servir Cristo meu amigo Não me desampare Vem ficar comigo Sem ti A vida é triste Cristo meu amigo Não me desampare Vem ficar comigo Seu amor me provou Não me desampare Não me desampare Há uma fonte que joga em meu coração, alega minha alma Há uma luz que ilumina o meu caminho, pra que eu não tropece Há um Deus que me guarda, que me protege, ele me ama Nas angústias da vida, Senhor, tua graça me fortalece Fonte de água viva, águas cristalinas Chuvas de poder, águas cristalinas Há um rio que corre dentro de mim, águas cristalinas Há um poder que transforma a minha dor em uma canção de amor Há uma paz que inunda todo o meu ser, no dia a dia Sinto a tua presença e posso dizer, sou todo o teu Senhor Fonte de água viva, águas cristalinas Chuvas de poder, águas cristalinas Águas cristalinas Toque glorioso, toque glorioso, toque de Jesus Ele é poderoso, ele é poderoso, ele é minha luz Toque em meu coração agora, Jesus Toque em meu coração agora, eu quero sentir Tuas mãos sobre mim Toque em meu coração agora Já estou sem ti, já estou sem ti E tu estás aqui E tu estás aqui Meu rei seja bem-vindo Meu rei seja bem-vindo Glória estou a ti Toque em meu coração agora, Jesus Toque em meu coração agora, eu quero sentir Tuas mãos sobre mim Tuas mãos sobre mim Toque em meu coração agora, eu quero sentir Meu irmão em Cristo Meu irmão em Cristo, se estás ficando fraco, fala com o Senhor Feará Duas mãos sobre mim Toquem meu coração agora O fim que está perto, eu acredito Vejo sinais da volta de Cristo Sempre no mundo a paz não existe Ó meu Deus, como é triste Jesus, Jesus, tudo está difícil aqui Nós estamos a clamar Senhor queira nos ouvir Venha logo nos buscar Jesus, Jesus, tudo está difícil aqui Nós estamos a clamar Senhor queira nos ouvir Venha logo nos buscar No amor de muitos está esfriando Vejo para trás quanta gente voltando No meu coração eu sinto tristeza Isto me faz chorar Isto me faz chorar Jesus, Jesus, tudo está difícil aqui Nós estamos a clamar Senhor queira nos ouvir Venha logo nos buscar Jesus, Jesus, tudo está difícil aqui Nós estamos a clamar Senhor queira nos ouvir Venha logo nos buscar O desespero O desespero aqui é constante O pecado aumenta Grande é a fome Vamos pedir a Jesus Cristo Não demore Não demore, Senhor Jesus, Jesus, tudo está difícil aqui Nós estamos a clamar Senhor queira nos ouvir Venha logo nos buscar Jesus, Jesus, tudo está difícil aqui Nós estamos a clamar Senhor queira nos ouvir Venha logo nos buscar Nos buscar Venha logo nos buscar Venha logo nos buscar Nos buscar Havia guerra entre Judá e os filisteus O gigante Golias afrontava todo mundo Já me perguntou Quem é este circunciso Para afrontar Os exércitos do Deus vivo Quem é este circunciso Quem é este filisteu Para afrontar Os exércitos do Deus vivo O rei Saúl O rei Saúl Estava muito preocupado E não sabia O que deveria de fazer Davi falou Não desfaleça Não desfaleça O coração Porque hoje mesmo O Senhor Dará eliminação Quem é este circunciso Quem é este filisteu Para afrontar Os exércitos do Deus vivo Pois exércitos do Deus vivo Se tu perdas Davi tirou Meu viajo E apressou-se Ao encontro do gigante Tu fez a mim Com lanças Falou da mim Pois chegando perto Eu irei a ti Em nome do Segundo dos exércitos Quem é este circunciso Quem é este filisteu Para aprontar o exército do Deus vivo Nas mãos de Davi não tinha escudo, não tinha lança Tinha uma pedrinha e ele foi girando e foi girando Aquela pedra no gigante pegou na testa Ele foi tombando, ele foi tombando e caiu por terra Quem é este simpulcido, quem é este filisteiro Para aprontar o exército do Deus vivo Quem é este simpulcido, quem é este filisteiro Para aprontar o exército do Deus vivo Para aprontar o exército do Deus vivo Para aprontar o exército do Deus vivo O meu Deus é grande Ele é poderoso O que Ele fez da lhe passada Eu vou voltar Não há outro Deus Que faça as maravilhas Igual ao meu Não há, não há Um outro Deus poderoso Igual ao meu Não há, não há, não há Um Deus poderoso Igual ao meu Não há, não há, não há Quando Israel Estava cercado Moisés falou com Deus E Ele lhe ouve Deus mandou Moisés Lança um caixão No mar vermelho O mar vermelho E se abriu Um outro Deus poderoso Igual ao meu Não há, não há, não há O Deus poderoso Igual ao meu Não há, não há, não há Lançaram Daniel Na corva dos leões Deus fechou a boca dos leões Que estavam ali Quando o rei chamou Daniel Ele respondeu Ele respondeu Oh rei, oh rei Eis-me aqui Um outro Deus poderoso Igual ao meu Não há, não há, não há Não há Um outro Deus poderoso Igual ao meu Não há, não há, não há Eu hoje amanheci pensando No tempo que está chegando O mundo está tão triste Que não resiste o meu coração O amor não é sincero Às vezes até me desespero Meu Deus, o que será na terra Se o ex-habitante não dera Fraternidade eu peço Em nome do Filho de Deus Olhar com toda a vida Pois ele é o reino dos céus Lá no céu Eu vou morar Com Jesus Vou descansar Lá no céu Lá no céu Eu vou morar Com Jesus Vou descansar Existe muita ignorância Um do outro Um do outro Um do outro quer vingança Em nome do outro Em nome do filho de Deus Eu vou morar Oh, Jesus Oh, Jesus Vou descansar Oh, Jesus Eu vou descansar